Queria aprovar uma reforma com 65 anos, é no mínimo uma falta de humanidade. O presidente Jair Bolsonaro definiu em 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres as idades mínimas de aposentadorias que serão propostas na reforma da Previdência. A minha mãe, eu sou a pessoa que vai dar o pé. A minha mãe, eu sou a pessoa que vai dar o pé.